O futebol amador de Ponta Grossa é cercado de paixão. Os gramados daqui já viveram muita coisa. E a história permanece, né? Tem tantas outras ainda para ser escritas no futuro. A gente sabe que a saudade de ver a bola rolar é grande. Pensando nisso, a equipe Drap preparou um programa semanal dedicado a você, que assim como nós, respira o esporte amador. O Giro Drap estreia na próxima quarta-feira, dia 22 de julho. No programa estreia, falaremos sobre a possibilidade do retorno do sertane em meio à pandemia e a crise que ela trouxe para dentro dos clubes amadores. Para isso, convidamos jornalistas especializados na cobertura do futebol amador em grandes centros do país, como Minas Gerais, São Paulo e Santa Catarina. Você também vai poder participar enviando a sua pergunta para a gente. Lembrando, toda semana o Giro Drap PG vai abordar uma pauta diferente sobre a Liga de Ponta Grossa. Aguardamos vocês no YouTube e no Facebook do Dorico Pobli para acompanhar o Giro Drap PG. Esperamos todos vocês no dia 22 de julho. Um abraço!